E aí, Peppermin! Eu acho que, se quiser, podemos conversar sobre você, que é eu, sua família? A história longa pode ficar pra outro dia, mas acho que eu levei o empurrão da minha mãe pra ser uma pessoa melhor. Muito a sério. Eu saí de casa, queria fazer as coisas do meu jeito. Mas, pensando bem, acho que ela queria o melhor pra mim. Você disse que ela fez sua perna robótica. Eu perdi minha perna num acidente quando era mais nova. Ela mesma fez essa. Eu fiz uns ajustes, mas ainda tá praticamente do jeito que ela projetou. Lembra o Projeto Armstrong. E foi, tecnicamente. Eu sei que, depois de perceber o que a tecnologia pode fazer nesses casos, ela criou uma unidade na Wanderlei pra desenvolver protótipos. E o Kale tá simplesmente alterando essa história. É imperdoável. Bom, tem mais de uma pessoa com raiva dele. Nós estamos do seu lado. Eu agradeço por isso, Jai. Eu quero muito ver a sua cara quando ouvir meu plano. Eu tô mais preocupada que outra coisa. Se tivesse tempo, faria um relatório de todos os seus planos terríveis. Terríveis de bons. Não, só terríveis. Mas admito que você sempre acha uma forma de se safar deles, então eu nem reclamo muito. Isso porque sai tudo de acordo com o plano. Você fala que tá especificamente improvisando quando faz coisas assim. Isso é o oposto de um plano. O plano não planejado. Esse é o plano supremo. Chai. E aí? Como se sente depois de derrotar uma das suas ex-colegas? Mimosa? Sinceramente, não estou pensando nisso. Dá pra ver que vocês duas não saiam juntas depois do trabalho. Ou eram amigas, ou se falavam. Eita! É, o Keio era o único que ela dava bola. Mas até isso vinha depois da sua imagem pública. Mas tenho que dizer, se quisesse alguém pra espalhar suas ideias ao mundo, a mimosa era a melhor. Bom, agora ela tá na pior. Qual é a dessas suas piadas? Elas são péssimas, sinceramente. Tudo bem. Tá mais preocupada que de costume. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sei o que fazer. Mas pior que isso, você parece saber o que é um pouco assustador. É porque você é muito estratégica. Você pensa dentro da caixa. Ah, pode acreditar. Já abordei isso de vários ângulos. Bom, eu tô tão fora da caixa que nem existe mais caixa. Só uma coisa meio esférica. Como uma esfera? Hum, não. Mais abstrato que isso até. Ok, essa conversa não tá inspirando nenhuma confiança. Então, é só contar pra gente quando o seu plano estiver definido. O que tá rolando, Chai? Macaron, eu sei que você tá tenso. Como não estaria? Segurança no máximo, todo mundo procurando a gente. E eu não sei o que fazer. Mas eu sei o que fazer. Então para de fazer suspense. Tô ficando ansioso. Você tá sempre ansioso. O que falta pra você ficar mais calmo? Ah, desculpa, Chai. É um hábito ruim. Se tem alguém pra nos tirar dessa, é você. Ah, sempre posso contar com o seu voto de confiança. Parece que o Hulk Forte e o Zanzo não se davam bem. Você sabe de alguma coisa? O que eu sei é das discussões. O PD queria mais dinheiro pra criar. O financeiro queria baratear. Ah, vou fingir que sei administrar meu dinheiro. Mas criar coisas que são boas não é uma ciência. Não dá pra calcular. A Roxane compreendia. Ela sabia que as coisas levam tempo e garantia o necessário pra nós. Mas o Hulk Forte... Era tudo pelo lucro contábil. Eu sei que é assim que funciona nos negócios, mas... Eu pensava que era muito além disso. Parece que isso não vai mudar até ele sair. Então vamos manter o foco. Que bom vê-lo novamente, Sr. Chai. Mandou bem planejando nossa fuga durante o show. Ah, eu só apertei um botão. Seu empate com a Mimosa foi muito mais trabalhoso. Nem me lembre disso. A gente deu um belo show. Um festival Armstrong pra ficar na memória. Você não chegou a gravar em vídeo pra... Você sabe, relembrar os momentos felizes? Claro que não. Eu vivo no presente. Sinamon, me conta. Você sabia do parentesco da Peppermint com Roxane Vanderlei? Claro que sim. Não é óbvio. Nem todos são psicorrobôs, cara. Não obstante, era claramente um assunto pessoal que ela mantinha para si. Não cabia a mim contar. É muita... Consideração sua. Claro que sim. Como também não conto para todos aqui os seus segredos mais sombrios, que são deveras embaraçosos. Todo mundo me olhando como se eu soubesse o que fazer. Hora de mostrar o verdadeiro Chai. Eu e você roubamos a cena naquele show. Beleza. Vamos lá. Um plano. Eu precisava bolar um plano. Passar por toda a segurança não estava nos nossos planos. Eu precisava contornar tudo. Ou, nesse caso, superar. Que tal, na próxima vez, a gente disparar você de um canhão até o local da missão? A Peppermint já sabia de tudo. Aqueles fogos do festival precisavam ser lançados de alguma forma. Afinal, era do topo do centro de sequer na produção. Mas agora era a hora de nós usarmos. Me disparando para dentro da Torre Vandelei, bem no escritório do Hulk Forte. O plano era perfeito. Era irresponsavelmente perigoso. Estatisticamente, a menor chance de sucesso. Era para ser sarcástico. Mas ele estava tão determinado. Não podíamos negar. Com o grupo em acordo, eu me esgueirei pela produção durante a noite. Ah, que batalha louca você devia ter visto. Não acredito que você sobreviveu. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. É, não vamos falar disso nunca mais. Mas, oh, estou aqui agora. Enfim, Jai. Você tem que sincronizar o 808 com o canhão. Assim que eu tiver acesso, eu posso recalcular a trajetória. Entramos. Cinnamon, amigo, você calibra as coordenadas. Jai, acabei de receber um e-mail. Sabem que você está lá. Nossa, deviam ter me tirado dos alertas de segurança. Cinnamon, quanto tempo falta para o canhão? Minhas desculpas, Sr. Jai. Mais um momento. Te dou até dois momentos. Quebra tudo, macerão! Vou colocar a mão na batalha. Vamos procurar! Vamos procurar! Vamos procurar! Achei! Acorde, poderoso! Os preparativos para o canhão estão completos. Começarei os ajustes mais delicados. Isso é o mais rápido que consegue? Senhor Chai, a precisão é fundamental. Criei um guia visual para que possa acompanhar o andamento. Aí está! Espero que aprecie o design. Olha aquele canhão! George, não deixa eles quebrados. Isso seria ainda pior do que quebrar minha concentração. Hum, você está fazendo o fim de miserável. Pode, manda, pode! Vamos lá! Sai! Pode, cara! Vamos lá! 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 Chai, eles vão acabar destruindo o canhão! Defundam os inimigos e salvam o canhão! Vamos, mamãe. O Cinnamon está quase lá. É fácil livrar da segurança restante. Beleza. Vamos acabar com isso. Nossa, caralho. Corte, cara. Vamos para cima, sabe? Vamos! Vamos para cá. Minha vez. Corte! Vem, vamos! Vinha de baixa. Toma isso! Toma! Acorde, comigo! Cinnamon, travou em 99%. O que está acontecendo? Estranho. Meu sinal foi cortado. Algo poderia estar interferido. Acho que encontrei a interferência. Fantástico, Sr. Chai! Não! Fantástico, não! Você consegue, Chai. Abra essa coisa para o Cinnamon terminar o serviço. Corte, cara. Se concentra! Toco nessa! Matotz! Toco quando vai arzu proszę! Toco essa coisa para mim! Vai! Chai, vai sair daqui! e na parte do mapa doVictor! Toco, atenta! Pula pieces, arraita e tono. Feirei! Abra não pode apagar a chama. E aí, que eu empê. Vamo nessa! Vamo lá! Vamo no bravo! Vamo no bravo! Desculpe! Vamo no bravo! Saiba do caminho! Vamo! Vamo no bravo! 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 못ot into that! Vamo! Leta inside! Dive! Meu acesso foi restabelecido. O Sr. Chai só precisou sofrer um pouquinho. O canhão já está apontado para o escritório do Hulk Forte. Só está faltando a carga. Pode me chamar de carga. Esse é o melhor plano de todos. Esse é o melhor plano de todos. Tomara que dê certo. Pessoal, o que é aquilo? Céus, não estava nos meus cálculos. Boas notícias, ele vai acertar a torre. Só não bem onde planejamos. Tô dentro. Com sorte, ninguém viu. Droga. Droga. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Deixa comigo. Boa ideia. Boa ideia. 세 dura. Eu vou subir. Eu quero ir. Matarota, eu vou coer. Bota chapa, cara. Fantástico, poderoso! O homem está alvore. Vai com todo. Quero tudo, Matarota! É o problema? Não vai ter de volta. Não! Torque, cara! Corpo! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Você quer mais? Vamos! Você tá bem? Vamos! 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 Tô com medo! Vamos! De boa, Carinha! Vamos lá! Ocorramos na massa! Debra tudo que eu quero! De boa, Carinha! De boa! De boa! Vamos pra cima, Tau! Vamos pegar! Vamos, você tá aí! Acorde, poderoso! Não dá, não! Melhor você sair daqui! Trouta? Quê? Ninguém se mete na cozinha da Wanderlei! Corte, Carinha! Se concentra! Vamos tocar! Trai o seu cadente! Tente! Tome, Corte! Que tal, Link? Vamos! Deixa comigo! Vamos agora! Vamos tocar! A boa impede a dupla de dança! Vamos tocar! Não espenta comigo! Vim ajudar, Tchau! Tenta! 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 Aplausos Entrem lá! Hoje o garoto é a sobremesa! Entrem lá! Vamos atrás! Vai com todos! Vamos atrás! Vamos lá! Nós temos o nome. Está em frente! Só em frente! Está em frente! Está em frente! Estou na trás! Quebra tudo do zero! Não tem olho nevo! Ataque, poderoso! Ok, essa foi ruim. Até pra mim. Ser Macaron desmaiou, mas já está restabelecido. Chai, está funcionando. A torre está desprotegida. Estamos a caminho. Chai, o escritório do Rockfort fica a uns dois andares acima. Sobe lá e acaba com ele. Aqui é o Rockfort. Rechem as saídas. Protejam as finanças a qualquer custo. A qualquer custo. Oh, Céus. Já faz bastante tempo, mas vejo que você está em uma baita enrascada. Você acabou de se sacrificar para eu escapar? É, sei o que não. Eu só estava a caminho do almoço mesmo. Ah, tá. Obrigado mesmo assim. É sempre um prazer ajudá-lo. E aí? A boa e velha dupla é dinâmica. Você não vai alugar algum. Hulk forte está blefando. Tem um caminho abaixo de você. Sim mesmo, Chai. Chai, você está bem? Concentra, Góscar. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Não esquenta comigo. Tá de boa! Trata, Góscar. 3, 2, 1, go! Tchau, Góscar. Tchau! Tchau, Góscar. Tchau, Góscar. Tchau, Góscar. Góscar. Tchau, Góscar. Tchau, Góscar. Eu não posso dar um jeito nisso! Vamos pra lá, gente! Vai com tudo! Digam que eu já tô perto. Perto? Pelo visto, é do outro lado desse atrio onde você tá chegando. Se achar um atalho antes de mim, me avisa, beleza? É isso aí! Tchau! Tchau! Boas-vindas ao futuro da tecnologia. Abandoned. É, parece que achei o tal Atro. Olha pra esquerda. Aham, tô vendo. O escritório do Rock Forte é naquela sacada. Olha isso, já é então. Todas as unidades entrando em salas Usem as portas disponíveis. Paredes destruídas são difíceis de refor. Joga! Fiquem tranquilos. O Sr. Chai nos disse que já é então. Então, já é? Não esquenta, vai. Você já tá quase lá. Consegue? Aham. 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá curtindo, 808? Todas as unidades para o átrio. Faça o que for preciso. Eu, eu banco. Continua, Chai. Primeiro, era isso que eu ia fazer. Segundo, eu tomo minhas próprias decisões, Córsica. Sou adulto. Disse o cara que se atirou de um canhão. Ei, meio que deu certo. Não, não, não. Vamos nessa! Vamos! 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 Vamos lá. Excelente! Pedimos desculpas pelas explosões e pela inconveniência. Tentem se concentrar no trabalho. Vamos nessa! Pode deixar, Charles. Pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Vamos lá! Rock it! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Macarão, super brilho! Vique perto, chai! Rápido! Tenha medo, chai! Vão fora! Vai pra mim! É! Rápido! 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 Macarão! Vique perto, chai! Rápido! Sobite! Quer amor? Rápido! Vique perto, chai! Vamo cá! Vamo cá! Vamo cá! Mão, dois, três! Vamo cá! Vamo bem, terra! Vamo cá! Vamo cá! Corre de cá! Vamo cá! Macarão! Rápido! Acorda-se! Você se mete medo? Vamo! Vamo cá! Vamo, neto! Vamo, neto! Vamo cá! Vamo cá! Vamo cá! Vamo cá! Vamo cá! Valeu! Vai! Você pode pegar a bola? Vai! Você pode pegar a bola? Você pode pegar a bola? Vamos lá! Vai! Você acha que mete medo? Vai! Vá! Você pode pegar a bola? Afaste-se de mim! Acha que mete medo? Acha que mete medo? Vambora! Bramonet! Bramonet! Renda-se! Boa, carinha! Bramonet! Só tá me deixando mais irritado! Isso lá é possível? Bramonet! Vamos para outro lugar mais prudêncio! Não queremos perturbar os vizinhos! Acha que mete medo? Não queremos perturbar os vizinhos! Bramonet! 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 Fique perto, Chai! Fique perto, Chai! Fique perto, Chai! Fique perto, Chai! As ações tendem a render, mas não as suas, garoto. Vambora! Vambora! Aça que mete medo! Vambora! Fique lá! Fique lá melhor! Vambora! Fique! Fique lá melhor! Aça que mete medo! Fique lá melhor! Fica, Fica! Sai! Que foi isso? Que foi isso? Fica! Fica, Fica! Fica! Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, Fica, Fica! Renda-se! O que será, Chai? Na terra, transporte! Retoura-se para voar de novo! Essa é a nossa chance, Chai! A gente dá conta dele junto! Você é tão ingênuo, achando que pode vencer. Mas enquanto você continuar me irritando... Não vou a lugar nenhum. Hora de pegar minha recompensa por ti! Resultados do terceiro trimestre. Atenção aos lucros decrescentes. Ah... Chegamos! Ai, tinha que ver! Que luta foi aquela? Assistimos através da porta. A senhora Córsica sugeriu deixarmos você resolver tudo. Cinnamon, a gente não sai por aí repetindo tudo o que escuta. E no fim da lista? Kale. Tá pronta pra isso, Peppermint? Eu tô... Já chega. Kale está tramando e é mais esperto que nós, especialmente o Sr. Chai! Fiquem atentos! Eu queria estar confiante, mas... Me preocupo. Ô, gente! Que vai, Bess? Macaron, vou precisar que você seja positivo, cara. Peppermint. Vai ser difícil, mas não se deixa levar pelas emoções. Córsica, conto contigo pra ser a equilibrada do grupo. E Cinnamon, continue fazendo isso aí mesmo. Sabe, gostei desse novo Chai. Ele deu a volta por cima, não é não? O esquema é esse, galera. Tchau, tchau.